Como é que um forno de 236 metros pode otimizar e efetivamente melhorar a vida do arquiteto? Na nova temporada dos bastidores criativos, eu tive o prazer de vir até a fábrica da Porto Belo e conferir essa construção atrás de mim, que é considerada hoje como uma das grandes novidades tecnológicas do Brasil. Agora, o que muda na Porto Belo com toda essa tecnologia? Bom, Pedro, essa é uma tecnologia nova, uma tecnologia que até então só tem na Itália. É um equipamento capaz de reproduzir as grandes lastras, partindo ali de placas de 90 por 90 e chegando ao máximo de 1,80 por 3,60, ou seja, placas que até então no Brasil nós não temos somente importadas. O equipamento é um equipamento dotado da maior tecnologia que tem hoje no ramo cerâmico. É um forno que tem todo um sistema de preparação, de queima, de resfriamento, que garante as propriedades de um porcelanato de altíssima qualidade. Esse forno, ele está tecnologicamente situado no que tem de melhor hoje a ver tecnologia no mercado. Agora, efetivamente, como é que isso vai mudar a vida dos arquitetos? Como é que isso vai impactar o trabalho deles? Exatamente. Eu acho que para os arquitetos é quase assim, meu sonho vai se realizar. Porque hoje em dia o arquiteto quer ter a matéria-prima, então eu quero uma superfície. Ah, eu quero um mármore covelano ou quero um bianco de elba, mas eu não quero me preocupar se eu vou usar isso no banheiro, se eu vou usar isso na mesa, na bancada, na área. Na cozinha, na sala. Exatamente. E isso só é possível com essa tecnologia de lastras, que você faz o produto e dali você corta os diversos formatos, pode variar as superfícies, os acabamentos e tal. Então, imagina você poder ter uma parede do box sem nenhum rejunte, que é o sonho de toda dona de casa, né? Então, é isso. É a questão de você ter a superfície e não ter que se preocupar com as limitações de superfície e formatos. Então, você basicamente expandiu o horizonte de todo esse universo, porque antes você teria que juntar várias placas menores, várias lastras menores, e agora você pode usar ela inteira ou também diminui-la. Isso, ou também diminui-la, vai cortando, exatamente. E isso vai ter mais variedade, não só de a gente poder fazer mais produtos, como essa diversidade aí de formatos e acabamentos. É Porto Belo. É Porto Belo. É Porto Belo.